Deixa essa onda pegar, deixa o mar espalhar, é se uma onda de amor, vejo o amor inundar. Salve, salve rapaziada! Eu sou o Paulo Ortiz, sou aqui da cidade de Piraju, interior de São Paulo. Conheci o Expresso HGIM em 2003, através de uns amigos que vieram do Ralhão de Franca e trouxeram na época uma fita VHS. E nessa fita tinha um show do Expresso HG no palco central do Ralhão de Franca, onde o Totô chamava a galera pra fazer uma volta olímpica. E quando eu assisti o vídeo, quando eu vi aquilo, né, aquela loucura toda, o Totô fazendo ali uma volta olímpica no Ralhão de Franca, eu falei, pô, é isso que eu quero, eu quero uma banda igual ao Expresso HG. Em 2008 nós montamos a banda Kaleu, depois em 2009 eu tive o privilégio de poder conhecer o Expresso HG, conhecer o Totô, no Ralhão de Franca. Depois a gente se encontrou em várias outras oportunidades, nós estivemos juntos no Ralhão de Uberlândia também, onde o Totô cantou junto com a gente e muitas outras ocasiões, né, em outros ralés que a gente se encontrou. Então, assim, a minha caminhada na música, na igreja, começou com o Expresso HG. Foi através de um show que eu nem tava presente, eu assisti posteriormente numa fita VHS e ali eu descobri o meu chamado. Tanto que no começo da banda Kaleu, a gente era tipo um Expresso HG cover. Então, então é isso, foi dessa forma que eu conheci o HG e graças a Deus foi daí que surgiu, começou a minha caminhada na música dentro da igreja. É isso aí galera, um abração, um abração HG, um abração Totô, toda a galera aí, fiquem com Deus.